Resumo o episódio 32 e a Lutia Pucanã. O casamento de Suna e Safete maluco estão a todo vapor. Tarik está ansioso pelo dia em que casará com o Esterion. Vai sonhando, Talarico. Vai sonhando. Ferit não consegue lidar com o que aconteceu e desconta sua raiva em toda a família. Bem feito, né? Aquele povo está merecendo um chacoalhão. Por outro lado, Ferit quer ajudar Abidin com Suna e dar um passo. O movimento inesperado de Abidin preocupa Ferit quem entra em ação. Bora salvar a Suna, gente, mas ela tem que ajudar, hein? Quer ficar por dentro de tudo que acontece nesse mundo turco e ainda assistir as suas séries prediletas? Nos siga em nossas redes sociais. E não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. E fazer parte desse mundo turco com você também. Tchau, tchau.